Você acredita que quem possa levar a melhor lá no Arnold Classic Ohio? E deu algumas aulas e conselhos ao monstro sobre Stiff. E o debochado Inhaim Vallieri comentou com alguns dinossauros. Outro que ainda está em Curitiba, mas não confirmou, é Cris. Ontem, Moraes informou seu desligamento da Max Titânio. E hoje, agora há pouquinho, saiu a confirmação. Madrugão Suplementos A maior loja de suplementos do Brasil. Cupom MN E aí, Marombada? Suavidade? Galera, antes de mais nada dar aquela força aqui, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. O vídeo de hoje demorou, mas saiu, Marombada. Ontem, Moraes informou seu desligamento da Max Titânio. E hoje, agora há pouquinho, saiu a confirmação. Moraes é da Integral. Mais especificamente, do Team Darkness. E Brandão foi o cara que foi lá receber a fera. Dá uma olhada aí em um dos trechos. Irmão, seja bem-vindo à família Darkness. Obrigado, Rafa. Pode ter certeza que você entrou numa empresa que vai correr pela sua carreira. A gente quer ver o melhor 212 da história. A gente vai trabalhar junto com você pra que isso aconteça. A gente não importa pro tanto de like que você tem, pro hype que você vai trazer. E sim, pro resultado que Felipe Moraes vai trazer em cima do palco. Conte com a família Darkness. Obrigado, Rafa. É, Marombada. Pesado, hein? Mas e aí? Você curtiu a nova contratação da Darkness? Comenta aí. Outro que ainda está em Curitiba, mas não confirmou, é Cris. Hoje, Rude soltou mais alguns stories com o cara lá treinando, pegando pesado. E Cris, que escreveu. Saudade do meu mano puxando treino. É, Marombada. Será que teremos também Cris Figueiredo na Integral? Comenta aí. E agora falando da polêmica envolvendo Iain Valieri e a história com Ramon. Ontem, Fernando Arroyo, que costuma fazer comparações em seu Instagram, postou uma comparação mostrando as semelhanças entre as costas de Phil Heath e Ramon. E o debochado Iain Valieri comentou com alguns dinossauros. É, Marombada. O cara é chato, hein? Deu pra pegar no pé da fera Dino. Mas é aquele negócio, se é criticado, é porque está incomodando. E pra fechar o vídeo, Brion Ansley e Ramon provavelmente se encontrarão no Arnold Classic Ohio. E a brasileira Gisele Machado, que participou da Casa dos Campeões ano passado, que está lá no Bahrein, encontrou com Brion Ansley e deu algumas aulas e conselhos ao monstro sobre Steve. É, Marombada. É, Marombada. A brasileira tá mole não, hein? Mas falando das duas feras, Ramon e Brion, você acredita que quem possa levar a melhor lá no Arnold Classic Ohio? Comenta aí! Ai, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nada do Muro da Maromba. Um grande abraço, Marombada! Tchau!